Música Gente, Caio, demais amigos, tem quase 5 mil litros de água e leite descendo aqui no sertão do Pajeú. Ação da SOS Religar no Brasil. Nós começamos com a Baixada Santista fazendo essa rota do coração. A rota Santos-Sertão. Eu quero convidar muitas outras cidades, todo lugar onde tiver, Estação do Caminho da Graça e a Fraternidade no Caminho, gente querida, para ir na sua cidade, você separar água e leite. A água aqui está contaminada, a epidemia diarreica tem consumido vidas em mais de 100 municípios. São 86 municípios já com estado de calamidade, 76 em estado de alerta. Então ajude, pessoal. Ajude, por favor. Nós não estamos de brincadeira aqui. E eu sei que você também não brinca. Um beijo em todo mundo. E eu sei que você também não brinca. E eu sei que você também não brinca.